Música Oi pessoal, esse é o Clube do Curso de Escanalhosa, eu sou a Júlia, é da Fedana, é da equipe, nós somos a nossa turma de educação de 100, nós somos para a TSP de ano passado e agora a gente está fazendo esse clima. Hoje vai ser um dia bem curto, a gente vai apresentar um pouco sobre o que é o programa, às 7 horas o professor Adolesco, que é o responsável pelo programa, vai fazer um vídeo conferência com a gente lá, depois o pequeno vai fazer uma brinca com a gente e o pessoal do Mark Overs, que faz a equilocidade do Brasil, e o Rábio do Brasil, eles vão vir falar com vocês por uns 20 minutinhos também. A gente quer falar com vocês só se estabelecer o que é o intercâmbio, eu não sei, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, já deve ter falado com alguém como funciona, mas o intercâmbio de TSP, USP, ele nasceu há mais ou menos 11 anos, e é um termo de pesquisa, tem que ficar falando para todo mundo aqui que está pensando em aplicar, que a prioridade é o laboratório, a gente tem espaço para fazer outras coisas, por exemplo, no nosso ano, a gente foi muito todo uma aula de português, de medicina, da sua lei e de MES, na Rábio do Nérico do School, a gente fez alguns cursos, mas a prioridade é o laboratório, e tudo o que você for fazer por fora, de algum modo vai ter que ser combinado quando você é professor no laboratório. Eu espero que todos tenham cumprido isso, porque quando você está lá, você é um pesquisador do laboratório, você está falando que você tem trabalho, e o laboratório está consultando por você. A gente não tem pouquíssimas histórias de pessoas que viraram a mão, a gente espera que continue assim. O período é de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, e as suas obrigações, a maioria, vão ser relacionadas ao seu laboratório, que são coisas que você vai combinar quando você está selecionando. Mas existem algumas poucas obrigações que são referentes ao programa, que o próprio professor do Nérico fala com a gente no início do ano. Você tem que fazer dois relatórios no meio do ano, que é um relatório mais, no tom, dos anos com experiências, ou como é mudar para o país, uma experiência de estar no laboratório. E no final do ano, você tem que fazer um relatório científico, mostrando como você fez o laboratório, ou caso você tenha um peito submetido ou publicado, mostrar o peito para eles. Também, no final do ano, você tem que fazer uma apresentação de 10 minutos para o Departamento de Saúde Militar do A, mostrando o que você fez no final do ano. Falando sobre Boston, Boston é um salário do Nordeste dos Estados Unidos, para uma salária de vida, fica mais ou menos... Firmar os seus users é o mesmo dos Estados Unidos. Estou me lembrando que eu vou falar da festa de Jardim e Boston, coisa do tipo, e não só Boston, mas as cidades ao redor são muito onde o São Jesus nasceu. Mas o Jardim é um estado muito ideal. Vocês podem ver que ele está muito perto de outros estados, também muito antigos, como o Rio de Janeiro, e não mostrando o que mais está levando o Rio de Janeiro. E, assim, eu vou falar muito por cima aqui, porque amanhã e depois de manhã, as cidades laboratórias, cada pessoa fala um pouquinho sobre o que foi importante para ela, também, o que é o Rio de Janeiro. Mas Boston, não só Boston, mas a Boston Area, que é o conjunto de Boston, e de outras cidades que ficam ao redor de Boston, é uma cidade universitária, mas não é muito universitária. Só para exemplificar para vocês, essa é a quantidade de universidades que existem. São mais de 20, e é uma área muito pequena, muito pequena, principalmente comparada a São Paulo. Então, você vai conviver com gente de todo mundo lá, e desde alguém que está no college, até um pesquisador formado, ou um B&B. Então, é muito difícil. Só mostrando para vocês o que vai ter, hoje eu vou falar um pouquinho, e vai ter essa conversa que você está sempre falando. O professor João Odesk, é o professor que fundou o programa junto com a Pausa Saudímpica, a gente está repitindo. Ele vai falar um pouquinho sobre o programa, sobre a Áudia de PD, depois o Paulo Saudímpica vai falar, e existe uma marca de office, que é a de a revolução em campo do Brasil, onde duas pessoas falam um pouquinho sobre o que é o programa para elas. Amanhã, a gente vai fazer o primeiro programa de apresentação do seu laboratório, o seu laboratório do Bernardo Memos, do professor Odesk, do professor Fredberg, e do professor Tiago. A gente vai falar um pouco também sobre o programa da Márcia Cássico, que é um programa com a sessão de parada do nosso, sobre o que tem uma pesquisa mais envolvida sobre a epidemiologia, o nosso programa é um programa de pesquisa básica. E, a nossa atualização de amanhã, vem o doutor Caio, que foi um dos Harvard há alguns anos. E hoje é ecologista, e eu vou falar um pouquinho sobre como isso impactou a caída dele. Em quarta-feira, a gente vai fazer o segundo programa de apresentação dos laboratórios, com o professor do óbito, professor Graham, Perrier e Rodgers. Ah, só para... Ah, para agradecer. Alguém perguntou se os professores estão ali no laboratório. Não, a gente colocou aqui, mas os alunos tiveram lá no passado que vem falar sobre os laboratórios. E a gente vai falar também sobre como funciona o processo coletivo, caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso, a gente vai dar essa dúvida. Bem? Não, não é isso.